Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gento Estamos na cidade de saúde, no grande Arraia dos Caboclo E aqui a praça super lotada com grandes atrações E vamos aqui falar com o povão Olha só, eu vou botar Esse casal aqui, será se tá botando ou tirando? Então, Lidiu, que maravilha! Nós tamo junto, meu filho, vamos botar pra lá Você tá botando boneco ou tá tirando? Meu filho, nós botamos, nós tiramos, faz todo jeito Vem cá, você é daqui de saúde? Eu tô daqui, pai Que maravilha, né? Que pena que hoje é o último dia Mas é assim mesmo, a Alci bota pra lá, pai Verdade, do primeiro a último de rodar Alci É o cara Esse é, viu Alci? Olha que lindinha, então lindinha Tá com mamãe, hein? Essa linda é o que é sua? É uma colega É colega, né? Que maravilha, viu Alci? Então lindinha, que maravilha, né? Boa senhora, esse casal lindo é daqui de saúde? Caldeirão grande Ah, dá pra ver, você é grande Caldeirão lá é grande É, graças a Deus, é o Caldeirão grande Que maravilha esse arraiá aqui dos caboclos Você tá gostando? Qual a atração que mais lhe chamou a atenção? Rapaz, eu tô esperando curtir a Rede Ouro Vai ficar até o final pra curtir a Rede Ouro? Até o final da festa É, tá pelo jeito que você gosta de montar em cavalo, não gosta? Não, eu não sou muito em cavalo, não Mas sabe pelo menos subir? Não Ele sabe, linda? Sabe Sabe subir? Sabe Que maravilha, viu Al? Vem cá, você, primeiro falar com essa linda aqui Você é daqui de saúde, linda? Não Você é de onde? Camaçari Da onde? Camaçari Camaçari Vem de Camaçari aqui pra curtir na cidade de saúde Sim E aí, tá gostando? Eu deixei eu botar meu Maravilha E aí, você deixa alguém botar esse boneco? Não Esse boneco é brabo Deixa não, deixa não Deixa não Você deixa? Eu não Você não gosta de bonequinho? Não Mas que festa maravilhosa, né linda? Maravilhosa Olha só que príncipe, vem cá lindo E esse casal maravilhoso aqui, vocês são de saúde? Não É de onde? Salvador Uai, isso é terapolitano legítimo, curtindo aqui o Grande Arraiá Como é seu nome? Maité Maité? E o seu príncipe? Céu Você é o que de Maité? Irmão Ah, são irmãos? É sério? Agora, é lindo seu irmão Eu sei Eu sei Olha outra princesa aqui, cheia de criança aqui na praça, curtindo Como é seu nome, linda? Flora Sara Flora 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 Flora, é uma flora e tanto, viu? Aqui é a TV Augusto Urgente, ao vivo, direto de saúde Que beijo Que beijo esse lindão aqui também Tá curtindo então, lindão, tá gostando? Tô Vem cá, já namora? Não Ainda não, né? Ainda não, né? Só sente o cheiro Que maravilha Vou pegar esse é o pai O qual é seu pai desses? Aqui o pai dele Aí o pai Oi, lindão Que maravilha, essas crianças lindas, maravilhosas aqui, curtindo a cidade de saúde Vocês vieram de Salvador, só pra curtir? Já tá deixando, já sou, eu tô com um sentinho de saudade A gente vai quarta-feira embora É, que maravilha Não é como é seu nome, linda? Mariana Mariana Olha esse menino Eu vou pegar esse menino pra mim, viu? Oi, bom O senhor que tá com o saco na mão Vem cá E aí, tudo bom com o senhor? Tudo na paz Que festa maravilhosa, pra ganhar um troquinho depois É linda, é linda, é linda Verdade Parabéns, parabenizar nosso querido prefeito Alci, né? É isso, isso, isso Nosso prefeito é de lascar mesmo É verdade E aí, só com o saco enchendo É, é isso, é isso Que maravilha esse homem, viu? Vou pegar esse... Eita, meu Deus Primeiro eu vou no novinho Vem só depois Depois do novinho desse aqui Onde é que eu vou dar em cima do coroa? Então, lindinho Que maravilha Aqui na cidade de saúde Praça super lantada Cheio de gata Mas gato tem demais Ah, tem, tem Muita mulher bonita aí A festa maravilhosa Tá pegando aqui o terceiro dia É assim, né? Verdade Vem cá Você tá namorando? Não, eu sou solteiro Sério? Você é da onde? Sou daqui mesmo Saúde Ah, esse saúde Dá pra ver sua saúde, né? Que maravilha Olha só Subir aqui um pouco, viu? Eu gosto de subir E falando em subir Olha o tamanho desse homem Um desse aqui pra subir Tem que botar uma escada Aproveita o foto minha Aproveita os outros clientes Aproveita os outros clientes Foto só pra depois Agora falar Falar com você Então, lindinho Que maravilha Essa festa maravilhosa Aqui, arranhar os caboclo Maravilhosa, né? Maravilhosa Tinha que ser Porque você não trouxe o João Dias João Dias não quis vir, não Edilene não deixa, não Não deixa, não? Edilene não deixou, não E acaba você daqui de saúde É de Jacobina ou de onde? Jacobina Jacobina, né? Jacobina Maravilha É ciumenta? Demais Demais É por isso que já saiu de perto É recalque puro Maravilha Olha que morena linda Então, lindinho Que festa maravilhosa Você tá acompanhada? Não Meu irmão Ah, é seu irmão Você tem uma olhada assim pra ele? É meu irmão É seu irmão que tá me apresentar? Não Ele já tem namorada? Tem não Quero ser sua cunhada Tá Ei, lindinho Você aí ao lado dela Ela pensava que era sua namorada Mas é sua irmã É, sou minha irmã mesmo Vem cá, você é solteiro? Eu tô solteiro aí Eu também tô Oi Como é seu nome, lindo? Gustavo Gustavo Você é daqui de saúde? Sou daqui mesmo É, dá pra mim que sua saúde tá em dia Então, lindinho Que maravilha, né? Uma raiá aqui nos caboclos Praça super lotada Você é daqui de saúde? Sou, sou de saúde mesmo De saúde, né? É Que maravilha essa festa Você é casado, solteiro ou enrolado? Casado Bem casado Cadê ela? Ela É ela? Ai, mulher E eu dando em cima, assim, do teu marido Sem saber Mas, parabenizado, né? Vocês casados Tá sempre aqui presentes Nessa festa maravilhosa Vem cá Quais essas atrações Lhe chamou mais atenção? Todas Ao se arrasar Ao se arrasar, né? Ele arrasa Pensa no homem Ele se amostra Na verdade Agora aquela primeira dama é bonita Se não fosse tão linda Eu ia dar em cima dele Pra ver se eu ficava Uma coisa dessa Deixa ele te pegar Ai, ai, ai Eu quero pegar esse lindão aqui, ó Rapaz Esse é Alqueceu Vem a ver esse lindão Alqueceu É meu amante Sério Então, licença De novo Pegar você Já virou brincadeira agora E agora a coisa é séria Saúde Onde você vai, eu tô atrás Não, eu tô atrás de você Então, lindão Que maravilha, né? Praça super lotada Cheio de gente linda Amizade é tudo nessa hora Sempre bom Sempre bom Prestigiar os eventos da nossa região Isso é muito bom Verdade Você é casado, lindinho? Essa é Ela é Ela é grande, né? Grande Ciumenta Então, lindinho Que maravilha Tá ao lado do esposo Sempre curtindo Agarradinho E aí, atração de hoje Você vai até o final? Vou Acho que não Eu trabalho amanhã Trabalho, né? Beijão pra vocês, tá? Vou ver se eu pego Esse cowboy assim Maravilha, né? Melhor tanto um homem bonito Então, lindão Você é vaqueiro? Eu sou vaqueiro Pegador de boi De nuvia nova Vem cá, você pega uma vaca Venha Eu pego vaca, venha E pego no Vienó Esse é bom Viu, Al Olha só Então, lindinho Que maravilha Tá aqui Essa esposa É atrás de você? É meu cunhado Ah, seu cunhado Vem cá Você quer ver Seu cunhado? Quero Posso pegar esse cunhado? Fica pra você Cadê sua irmã? Ficou em Caldeirão Deixa ela lá com o Caldeirão dela Que aqui eu vou pegar esse balde Então, lindinho Que maravilha, né? Que pena que você tá com a vigia do lado Tá ótima a festa Parabéns aí pelo trabalho de vocês Vem cá Você é de Caldeirão? Sou de Caldeirão Grande Aí tá aqui com essa saúde toda Com certeza Ela tá lá Deixa ela lá Olha o tamanho desse homem Meu Deus Adoro uma coisa grande Então, lindinho Que maravilha, né? Tá aqui curtindo a praça super lotada Você tá acompanhado nessa festa? Com certeza Tô acompanhado da minha esposa Então, desculpa, viu? Mas parabenizar o casal, né? Tá aqui presente nessa festa maravilhosa Obrigado Pois é, a festa boa Um momento ímpar na história de saúde O maior São João da história de saúde Foi nesse ano, 2023 Parabenizar nosso prefeito Alci Por realizar esse show maravilhoso Com certeza Nosso prefeito tá de parabéns Desde o primeiro ano E agora o terceiro ano E o ano que vem vai ser melhor ainda São João, na primeira vez na história de saúde Saúde teve condição de competir Com a grata do São João do Senhor do Bonfim Verdade É um momento histórico pra saúde O resgate da nossa tradição O resgate do nosso São João Nosso prefeito tá de parabéns Você também tá de parabéns Fala que fala bem esse homem, né mulher? E você aí, acompanhada desse grandão Pois é, meu esposo Meu esposo é grande, ele, né? É 1,85m 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 Engraúdo Maravilha, né? E aí? Vai dançar até o final? Até o final Vamos pegar o rei de ouro Tem que prestigiar, né? É verdade Nosso João tá de parabéns Muito bem, que maravilha, viu? Uau A barraca da J tá aí, ó Super lotada, viu? Uau Olha esse aqui me olhando, ó Vou finalizar com esse homem aqui Então, esse nome aí, puxa saco Por que puxa saco? A gente ama esse prefeito Alcindo Aras Aí você aproveita e dá uma puxadinha no saco dele, né? A gente puxa até estragar Ah, eu quero puxar esse saco, viu? Esse aqui é o candidato a vereador Pré-candidato a vereador Olha só, o pré-candidato a vereador Aqui na cidade de saúde Então, Lindinho Já tá conquistando seus votos? Ah, dois mentirosos é um milhão Como é seu nome? É o show da Xuxa É o show da Xuxa? Você tá parecendo a praguinha da Xuxa Já tá Olha só, vou ficando por aqui Com as imagens de Augusto Silva Luísa Tomei para a TV Augusto Gente